GALO 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 Você sabe que o que é 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 o que é? Não há perguntas com eu. Eu, simplesmente... Eu tive uma outra coisa, que eu não sempre vou trabalhar muito bem, eu sempre vou trabalhar muito, e depois, essa vez que começou a fazer o que eu, Obrigado por assistir! Eu sou o meu equipe de jogador Eu estou jogando o tempo passado E espero que você esteja trabalhando Para começar a temporada Para o meu equipe Isso vai ser muito importante Para o meu equipe Para o meu equipe O que você está fazendo? Como é que você vai? Eu acho que você vai fazer o que você vai fazer o que você vai fazer? Ou você vai fazer o que você vai fazer? E aí Eu tenho gostado Eu sou o meu equipe Estou aqui com meu equipe Com meus companheiros de jogador Estou alcançado Mas coisas que levam aqui Não foi um problema Latina por que Foi desestimada Para que A hora uma hora e cinco dias, inclusive, entre isso que, na verdade, é muito mal estar aqui, perdendo cinco dias de treinamento, mas, começando com o processo, com a gente da casa, com os dirigentes, e estive treinando todo esse tempo quando eu venia, então, por esse lado, ante o malo que estou fazendo essa idade, eu estive treinando da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma. Essa mudança é muito importante, mas de uma vez, eu quero fazer isso para mim o que vocês podem falar. Por isso, a verdade, é importante que o que você está querendo, que é uma quadroteica da Godo, que é 2 anos para que eu trabalhe muito, e é importante que Camila e Henrique, que estão dentro do equipe titular, vão facilitar um pouco as coisas, mas se não podemos jogar os três mundos, de alguma forma é que, ao ter que começar a falar, por momento, estou começando a entender muito, a dar as coisas que precisamos de controlar os dois mundos para corregir, e eu acho que, também, coordenando os companheiros na posição, não é tão importantíssimo, para evitar que o problema de acción, porque também não podemos jogar contra as pessoas. Agora, eu acho que é um pouco de coisa para mim, um pouco de dificuldade, que é um pouco de coragem de frente, a forma de acción. Um primeiro passo que eu fiz no dia, o dia do dia, um pouco de dificuldade, eu fiz no dia anteriormente, então, agora eu fiz com a atenção que eu fiz no dia do equipe, e é importante para mim, a confiança, a confiança, não? O meu equipe contava no princípio, foi um combate que passava os minutos, e eu fiz um pouco melhor, e aí eu fiz um pouco de tempo, porque estava um pouco mais possível, não? que já construímos um pouco de trabalho que não é uma vontade de trabalhar com os treinamentos, e vamos a levar o período para o período para o período de partido, no dia do dia. Aqui está o período que eu estou fazendo o trabalho que eu fiz, e eu fiz um pouco de tempo, e eu fiz um pouquinho de tempo, e eu fiz um tempo para o período que eu fiz um trabalho que eu fiz, É um bom estelizinho. Politeira. Escola de nacionalidade e sobrevive o estado de central. Sempre graça-me ali que tem problemas. Trato, não se pegue até que ele? Bem facilita a força para o lado do estelizou. Perfeito. Hoje é importante, principalmente, passar uma semana na semana. Uma semana na semana. Dois cidades, divinidad. que vão se complicar a parte a mídia em concentrados de 4 horas, ou seja, para bloquear o seu campo depois no hotel. Vai ser interessante apoiar mais os moradores, aqueles que devem ir ao último lugar, ou até o último lugar, que devem estar no lugar, para cuidar do vídeo. Sim, como eu vi que vou aprender, se ver algum que for mais ou menos, é importante trabalhar para conhecer os companheiros, que é importante estar no lugar, que nos dignos de aborre. É importante estar no lugar, pero que é preciso estar no lugar, como eu vi, o que é preciso estar no dia em frente. Pero, eu acho que é preciso estar no dia em cima, para me conhecer a todos e eu sou um vídeo a gente vai estar que eu não a gente vai ouvir e vou fazer uma semana nossa para entrar na coleção a todos ver que eu me disse a um, que eu disse a outro e assim eu adoro para o que eu estou me ajudando a viver